Você que me acompanha todos os dias já sabe que o SBT Interior apoia os principais eventos esportivos aqui da região, né? É mais uma forma aí de incentivar atividades físicas. E no fim de semana, mesmo com muita chuva, centenas de pessoas participaram de mais uma baita prova. Vamos ver como foi. Antes da largada, o aquecimento foi completo. A Bianca escolheu o funcional ao ar livre. É um jeito para a gente se melhorar no nosso físico e para ficar melhor na saúde. A Sandra preferiu a Zumba. Saúde, acho que em primeiro lugar, né? Hoje a atividade física é boa em todos os aspectos, mas acho que principalmente saúde. Os ciclistas também vieram participar. Já as crianças aproveitaram os infláveis e se divertiram com a caça ao tesouro. Até uma palestra sobre alimentação saudável foi feita durante o evento. Marina estava atenta. É muito importante no mundo de hoje, a gente tem muitos produtos que não fazem bem para a saúde, muito de fácil acesso a gente, a gente ter esse cuidado com a saúde, com a alimentação. E se o céu decidiu descer, a turma foi toda para dentro da igreja. Alongamento concluído, é hora da largada. Foram dois percursos, 8 e 4 quilômetros. Todos largaram juntos. Enquanto uns correm, outros aproveitam para conhecer as novidades do evento. Na praça de alimentação, cardápio 100% fit. Liliane escolheu omelete. Em alimentação saudável, a gente tenta, né? Tá gostoso? Muito bom. Em pouco mais de 15 minutos, o vencedor do percurso de 4 quilômetros já estava definido. Bruno Elias. Prova difícil, companheira de equipe ali ajudando a manter o ritmo. Mas graças a Deus tudo deu certo e essa vitória aí é mais que especial depois do ano que eu tive. Tudo deu errado e agora no final, tudo dando certo, graças a Deus. No feminino, o primeiro lugar dos 4K ficou com Clicéria Santos. Estou muito feliz, graças a Deus. Vale a pena? Vale muito a pena. As manhãs de domingo de treino, todos os dias, vale a pena. Com 27 minutos de prova, o primeiro colocado do maior percurso cruza a linha de chegada. Vou tentar aqui falar com ele. 8 quilômetros de percurso, qual é a emoção? É muito bom. Gostoso correr aqui em Arassatuba. O percurso é muito bom. E vencer sempre é legal, é importante. Sete minutos depois, lá estava ela, Valdenice Bini. Primeiro lugar entre as mulheres no percurso de 8 quilômetros. Tem que ter muita resistência, muito treino e muita dedicação. Está feliz? Muito feliz, muito feliz porque eu estou voltando de uma lesão. Em julho eu tive uma lesão, eu sofri uma, tive uma hernia de hiato durante a prova e me recuperei, graças a Deus. Estou muito feliz. A premiação reuniu os cinco primeiros colocados no pódium. E a chuva voltou para lavar a alma de todos os participantes. Ano que vem tem mais. É o primeiro AC Movement que fizemos este ano. Queremos fazer todos os anos um grande evento. O pessoal participou, o pessoal da igreja, da cidade, da região. Incentivar todo mundo a prática do esporte, a ter uma vida saudável. Objetivo alcançado.